E aí, meu amigo, tudo bem? Como é que funciona o restaurante aqui? Cinquenta reais por pessoa com tudo incluso pra comer à vontade. Criança não paga. Pô, aí sim, hein? Mesa pra quatro, por favor. Uma hora depois... Caramba, eu comi muito. Tava excelente. Vocês gostaram? Sim! Beleza. Hora de ir agora. Ô, amigo, traz a conta aí pra gente, por favor? Pois não, senhor. Ei, aqui na conta deu que foi duzentos reais, amigo. Exato, senhor. Cinquenta reais por pessoa ou quatro pessoas dá duzentos reais. Sim, mas... Mas você tinha dito que criança não paga. Ou é elas que vão apagar por acaso?